Olha aqui, meu nome tá sujo, eu nem lembrava dessa dívida, nem fui avisada com antecedência. Agora o meu nome tá lá no Serasa. Ai, 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 isso aí já aconteceu comigo e eu sei como é que você pode resolver essa situação. O STJ, o Tribunal da Cidadania, já decidiu. Só é possível inscrever o nome de uma pessoa num cadastro de inadimplentes se ela for comunicada com antecedência e a moda antiga. Tem que enviar uma correspondência pra casa dela. Ah, pois eu não recebi esse comunicado, não. Eles vão ter que limpar meu nome e eu vou usar essa decisão do STJ pra reclamar. Aliás, todo mundo precisa saber disso, né? Exatamente. Não vale informar sobre notificação e cadastro de inadimplentes apenas por mensagem ou SMS. A notificação tem que ser enviada pelos correios para o endereço do consumidor. E não tem conversa. E guarda essa. Se tem solução pra problemas no direito do consumidor, tem decisão do STJ.